Ode Borborema, uma mistura do sistema opinião. Borborema Notícias, oferecimento Hospital Antônio Targino, referência em cirurgia cardíaca, central de ABC e infarto. Travém em Santa Rita, colisão de ônibus e trem deixa três pessoas mortas e dezenas de feridos. Você nem nem falava para se dizer quando a vida humana é fechada de uma maneira tão grave desse jeito. Eu estou realmente abalada. Várias explosões a banco são registradas no final de semana em municípios da Paraíba. Duas delas foram no Banco do Brasil e Bradesco de Pocinho. Campinense empata com o CSP em João Pessoa. 13 vence Santa Cruz e Santa Rita em Campina. Hoje é segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Agora são sete horas e dezessete minutos. A gente abre o jornal de hoje com um fato lamentável. Uma tragédia que aconteceu na tarde de hoje em Santa Rita, na Grande João Pessoa. O acidente entre um trem e um ônibus deixou vários feridos e três mortos. O número de mortos foi confirmado pela polícia militar, que ainda procurava por mais feridos ou mortos embaixo da locomotiva. Os feridos começaram a chegar ao Hospital de Trauma às 5h15 da tarde. Oito pessoas deram entrada na unidade, sendo quinto em situação gravíssima e com risco de morte. As outras três pessoas foram diagnosticadas com fraturas em diversos membros do corpo. Mais vítimas feridas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para outras unidades de saúde da região metropolitana. A perícia é que o Instituto Incentivo vai ficar no local convocada pelo delegado para fazer esse levantamento e verificar a responsabilidade de qual condutor, de forma intrudente, provocou o acidente. Olha, ainda nesta edição você acompanha mais detalhes sobre essa tragédia em Santa Rita. Uma quadrilha explodiu o copo da agência do Banco do Brasil e o caixa eletrônico do Corpo Avançado do Bradesco, no município de Pocinho, no compartimento da Bolvorema. O crime foi na madrugada de hoje. A gerência do Banco do Brasil não confirmou um montante levado. Na fuga, eles espalharam brancos na pista para dificultar a ação da polícia. Pocinho disparou para ver os estragos causados pela quadrilha fortemente armada que atacou o Banco do Brasil e o posto avançado do Bradesco. Na agência do Banco do Brasil, os ladrões explodiram o cofre e danificaram partes de trás dos caixos eletrônicos. Com a explosão, portas e compartimentos de vidros foram abaixo. Os bandidos também atiraram nas janelas do banco e nas paredes. A gerência não confirmou se eles levaram o dinheiro. Ao mesmo tempo que o grupo agia no Banco do Brasil, outra parte cuidava de explodir o caixa eletrônico do posto avançado do Bradesco, que fica a poucos metros do banco. Eles destruíram o equipamento, mas de acordo com o funcionário, o dinheiro não foi levado. Até na cadeia pública da cidade, eles atiraram. A ação simultânea aconteceu por volta de 1 hora e 20 minutos da madrugada de hoje. Pelo menos 20 homens participaram do crime. Eles estavam em dois carros e duas motos. Após causar esse banco todo na cidade de Potinhos, eles fugiram para o município de Oliveira. Mas quem chegava à cidade, vindo de montadas, areal ou esperança, por exemplo, teve prejuízos. Os ladrões espalharam grampos à rodovia. Um carro passou e furou os quatro pneus. Um estragou muito. Um moço foi um acidente. Um carro tombou ainda para cair no abismo. Para outras pessoas, o prejuízo é bem maior. A cidade fica sem as duas instituições bancárias temporariamente. Sem precisar de alguns serviços, como retirar dinheiro, vai ter que se dirigir até Cantilha Grande. Amanhã, que é o primeiro mês, todo mundo, todo o cobrezinho que é apresentado, principalmente eu e outros cofé, vai receber que é de dinheiro. Outras reclusões a cartas eletrônicos foram registradas no final de semana e na madrugada de hoje, em Santa Rita, Cabaceiras, Esperança e em Brezo do Cruz. Até agora, ninguém foi preso. O DETRAN prorrogou o prazo de emplacamento dos veículos ciclomotores de 50 cilindradas, as chamadas cinquentinhas. O diretor do DETRAN conversou com a nossa equipe e descobriu o assunto. Nós tivemos a primeira fase, que foi a obrigatoriedade do emplacamento para o ano passado, até 31 de dezembro, e agora estamos na segunda fase, desde 1º de janeiro. Até hoje, e sendo prorrogado agora, até o dia 31 de março, o DETRAN compreendeu da necessidade dessa prorrogação, e aí, nessa prorrogação, nesse período, fica isento o proprietário de cinquentinha que foi emplacar do emplacamento atrasado de 2015. A obrigação era de 2015. Então, o DETRAN já poderia cobrar, além de 2016, que é o emplacamento atual, também em 2015 e a multa correspondente. Mas aí o DETRAN está isentando e prorrogando até o dia 31 de março, para que os proprietários de cinquentinha se adequem e regularizem seus veículos. Vez a seguir, estudantes realizam protestos em Cantina Grande, reivindicam a garantia de passe livre e a regulação do aumento da tarifa de ônibus. E ainda, grave de fome dos alunos da UECD, já dura seis dias. Aluno passou mal na madrugada de ontem. Você fica com imagens da Avenida Canal. Alunos da Rede Pública de Ensino realizaram um protesto na manhã de hoje. Eles reivindicam, entre outras coisas, a efetivação do passe livre e a rebolgação do valor da tarifa do transporte público. Os estudantes foram no gabinete do prefeito e ao terminal de integração. Eles são acusados de atos de vandalismo. A manifestação atraiu centenas de estudantes ao gabinete do prefeito que fica na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. A maioria era do Colégio Estadual da Prata. Mas alunos da rede municipal e de universidades também aderiram ao movimento. Eles têm uma série de reivindicações. A nossa pauta maior era garantia do concurso de estudanteio. Existe a lei. A lei garante que os estudantes da rede estadual, da rede municipal, tenham esse passe livre. Mas até hoje não houve a efetivação. Temos a luta também pela valorização dos professores da rede municipal, pelos professores da rede estadual. Estamos pedindo também a reformulação do Conselho Tarifário do nosso município. Porque nós, estudantes, não se sentimos representados pelo Conselho Tarifário do nosso município. Estamos pedindo também nessa pauta a revogação do aumento da tarifa do ônibus de transporte coletivo aqui em Campina Grande. Durante o processo, os alunos entraram no prédio e estão acusados de atos de vandalismo. Vidros da janela foram quebrados, cortinas danificadas e pichação no corredor. Equipes da guarda municipal tentaram controlar a situação. Na nossa opinião, sim, é um ato triste que a gente vai tentar, nos próximos atos, fazer com que isso não ocorra. Porém, na nossa opinião, um ato de vandalismo, de fato, no dia 65. Representantes do movimento foram recebidos pelo assessor do gabinete do prefeito, Olavo Rodrigues, que se pôde avaliar cada reivindicação. São sete pontos que apresentaram. Nós vamos discutir e apresentar ao prefeito Romero Rodrigues aquilo que foi apresentado pelos estudantes. E, a partir daí, haverá um funcionamento. No gabinete do prefeito, os estudantes vieram para o terminal de integração de Campina Grande. Por 15 minutos, eles proibiram a entrada e saída de ônibus. Aqui também, houve reclamação em relação a atos de vandalismo. Duas grades foram quebradas. A polícia militar foi acionada para garantir a segurança dentro do terminal de integração. Já são seis dias de reivindicações e 144 horas de greve de fome. O grupo de estudantes da UFCD continua em frente à entrada principal da reitoria da universidade, que está cheia de cartazes com frases de manifesto. Arcos é um dos quatro jovens que estão acorrentados e sem comer. A falta de alimentação fez o estudante passar mal na madrugada do último domingo. O pequeno desmaios foi um susto só. Você tem o pessoal de enfermagem, profissionais formados aqui, que estão dando apoio. A gente está tendo muita coisa. Entre as 23 reclamações, o auxílio moradia é um dos principais problemas enfrentados pelos jovens. De acordo com esse estudante, o número de 150 pessoas contempladas pelo benefício na última lista de aprovação é muito inferior à demanda. O auxílio de R$ 570,00 por mês também é destacado como insuficiente para os gastos básicos. O auxílio moradia é de R$ 300,00 para o auxílio moradia. Então, de repente, entrou a recepção no final de semana. Porque no final de semana, o nosso restaurante de universidade não funciona. Segundo os manifestantes, a greve continua até conseguir um diálogo satisfatório com a diretoria. Você já ouviu falar na palavra cosplay. Sabe o que significa? Cosplay é a arte de desenvolver figurinos baseados em personagens e desenhos animados, filmes e feriados. Nesse final de semana, o Estadual da Prada se viu um evento que atraiu centenas de jovens do Nordeste. Se eles tivessem iguais aos personagens favoritos. Fazem gozos que se sentem super-heróis. Nós temos um dia inteiro em que nós podemos nos caracterizar e ser nossos personagens preferidos. Nós viramos heróis por um dia e é uma sensação maravilhosa. Caso hoje você está vestido de que herói? Eu sou como Jiraya, incrível mídia, que é um dobutante dos anos 90, 80, 90, da época em que eu era criancinha. Um dos meus heróis preferidos. A palavra cosplay pode até soar estranho para muita gente. Mas para esses jovens é um hobby que está cada vez mais popular. O objetivo, apesar do simples, é bastante sofisticado. Construir figurinos baseados em personagens e desenhos animados, filmes e feriados. Uma brindadeira que virou trabalho para Daniela, que deu do Rio Grande do Norte. Por influência do esposo, ela passou a se fantasiar e participar de concursos de cosplay. Meu esposo, ele já era desse mundo e me levou para conhecer num evento. Eu gostei, achei interessante. Fim com o primeiro personagem e após fazer o primeiro, gostei. E não vou ter mais parado de fazer. Sempre procuro fazer algum personagem que eu goste. Nesse final de semana, o Colégio Estadual da Prata seguiu a quinta edição. Vira o Espírito. Já traiu centenas de jovens do Nordeste. Um evento que busca divulgar a cultura pop e oriental. A gente traz campeonatos de lindos, cosplay, concursos de jogos, campeonatos de dança e atrações relacionadas com a internet e com esse universo. Populadores, youtubers, pessoas famosas do meio, que o pessoal gosta, a gente acaba trazendo para a cidade de Copina Grande, para que eles possam e consigam ter esse contato direto com esse pessoal. E para quem vê de fora a seu cosplay, uma diversão estranha, os adolescentes e jovens levam tudo muito a sério. E são fãs das indicações. Essa cultura mais japonesa, mais do nerd, está crescendo muito, está sendo mais bem aceita. Eu acho que o evento é em todo. Não tem como escolher uma determinada coisa. Ele todo se complementa. Fez a seguir, campeonato empata com o CSP no Almedão e continua líder isolado do Grupo A. Fez vence o Santa Cruz e Santa Rita, mas vitória não convence. E ainda... Estudante lança campanha para vender bolos de pote, arrecadar dinheiro para ajudar nas estesas com a graduação. Você fica com a Inávio da Praça João Henrique, no centro de Campina. Voltamos a falar da tragédia que ocorreu em Santa Rita. O delegado Antônio Farias esteve no local e falou sobre as circunstâncias do acidente. E os funcionários que trabalharam no socorro das vítimas também relataram a situação em que encontraram as vítimas. Acompanhe. A gente sabe que o trem é o que tem menor culpabilidade. E segundo, a conversa aqui com dois senhores, que é que o que sai a face com o trem, que os carros não tomaram zero, ela diz que esse ônibus estava parado já há dois ou três minutos. E o trem de ônibus começou a buzinar, buzinar, e o ônibus indecinado, traduzida. A pessoa se abriu, a pessoa se abriu, a pessoa se abriu, a pessoa se abriu, e o ônibus não saiu do carro. A pessoa se abriu, até o trem chegar e atropelar o ônibus, e causou essa verdadeira tragédia, como todos os correntes. Infelizmente, não tem nem palavras para se dizer quando a vida humana é cessada de uma maneira tão grave, desse jeito. Eu estou realmente abalada, mas as vítimas que estavam graves, que nós pudemos atender, todas foram entubadas aqui no local, saindo daqui com vida, e esperamos primeiramente em Deus que ela chegue com vida. Uma tristeza. Futebol. O Campinense empatou ontem com o CSP, em partida disputada no estádio Almedão, na capital. O time rubro-negro colocou, então, uma escalação com a maioria dos jogadores que não vinha atuando no time titular. Mesmo com o empate, a Raposa é líder isolada do grupo A do Paraibano, com 14 pontos. Veja como foi. Com o time formado por boa parte dos reservas, a Raposa dominou o jogo. Mas, marcar que é bom, o bloqueio do CSP dificultou a passagem de bola, e só duas oportunidades surgiram. A primeira foi com o Gil Bala pela esquerda, e a outra foi a pancada de Juskimar. Já o segundo tempo não foi muito diferente. Nem o Campinense, nem o CSP, conseguiam encaixar a jogada. A Raposa perdeu a chance com a bomba de Pitbull. Outra oportunidade foi o chute de fora da área de Cianito. A partida terminou empatada em 0 a 0. É a primeira vez que o Campinense não faz gol no Paraibano de 2016. O 13 conseguiu vencer o Santa Cruz e Santa Rita, mesmo não apresentando um gol em futebol. Ontem, no Amigão, confira os principais lances. O 13 começou a partida com fome de gol. Em poucos minutos, Thiago Furlan já estava na cara do gol. E por pouco, não havia placar. Foram várias jogadas que poderiam ter balançado as redes. Na volta para o segundo tempo, vários chutes, mas todos para fora. O Santa Cruz aparece e, por pouco, o Valder não faz um gol de cabeça. Foi, aos 41 do segundo tempo, que Thiago Furlan, numa cobrança de falta, balança as redes. Alívio para o Galo, que precisava de uma vitória. Thiago Furlan ainda em si, nessa jogada, mas o goleiro, Vladimir, tira a bola em cima da lista. A partida termina assim. 1 para o 13, 0 para o Santa Cruz e Santa Rita. Uma estudante decidiu investir de forma criativa para ganhar dinheiro e ajudar a família a pagar as despesas no curso de graduação em gastronomia. Acompanha a reportagem de Sabrina Lima. A culinária sempre fez parte da vida de Priscila. A família sempre teve mão cheia para a arte de cozinhar. Não é à toa que a mãe abandonou duas profissões para trabalhar só com um hobby. Em meio a esse mundo da culinária, a Priscila cresceu com o sonho de se tornar uma chefe. Agora, o desejo dela é fazer uma graduação técnica em gastronomia. A questão é que o curso só existe na rede privada. O curso dura dois anos e Priscila ganhou uma bolsa de 30%. Mas, mesmo assim, a mensalidade passa dos 500 reais. Para ajudar a arcar com o pagamento, a confeiteira de 22 anos teve uma ideia empreendedora. Vender bolos de pote. Quando eu falei para o meu pai que queria fazer, ele disse, olha, essa mensalidade a gente não vai ter conta de pagar completa. E eu fui, falei com o meu avô, ele disse que quando ele ia me ajudar, mas ainda assim eu não me conformei. Eu tinha que encontrar uma forma para ajudar também no orçamento familiar. E eu decidi fazer os bolos. A família tem me apoiado. Afinal, a mãe sabe bem que é trabalhar com o que se ama fazer. Quando ela disse que ia fazer alguma coisa para ajudar financeiramente, eu disse, pronto, você faz. Dependendo de quanto você arrecardar, a gente vai e vai completando. Quando você sai, você não se preocupe. Aí vai ser, como diz, um jogo de bola, né? Você tem que ir administrando pelas laterais, até chegar no meio de campo e fazer o gol. E eu acredito que ela vai chegar e vai realizar o sonho dela, com certeza. A divulgação dos bolos de pote acontece através das redes sociais. As vendas começaram há duas semanas e a estudante vem usando a hashtag Eu Fiz Parte do Sonho da Pri para estimular as pessoas a comprarem um produto que é feito e embalado com todo o carinho pelas jovens e utiliza do dom de cozinhar e do empreendedorismo para realizar um grande sonho. Excelente iniciativa. Bovorema Notícias de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. A gente volta a se encontrar aqui na TV Bovorema, que tem a cara de campina. Boa noite para você. Até amanhã. Bovorema Notícias. Oferecimento Hospital Antônio Targino. Referência em cirurgia cardíaca, central de ABC e infarto.